O Mastroz da Sorte Litoral Leste Vale tem a premiação dos seus sonhos. Só no quarto prêmio tem um Palio Zero Kilômetro mais uma moto Honda Fan Zerinha como sugestão de 30 mil reais. No terceiro prêmio tem uma moto Honda Fan como sugestão de 5 mil. No segundo prêmio tem 5 mil reais. Já no primeiro prêmio vem com uma moto Zero Kilômetro Honda Fan como sugestão de 5 mil reais. Na rodada premiada são 10 rodadas de 500 reais. Comprando o seu Mastroz da Sorte Litoral Leste Vale por apenas 5 reais você cede o direito de resgate do título à Federação Cearense de Taekwondo. Mastroz da Sorte, transformando seu sonho em realidade.